Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é o vídeo do meu celular, o iPhone 8 Plus Então eu vou mostrar pra vocês várias coisas, os gigas, câmera, enfim, como é que ele funciona Os pontos positivos, os pontos negativos, então eu espero muito mesmo que vocês gostem E se você já gostou do tema desse vídeo, vai logo deixando o seu like Se inscreve aqui no canal, comenta o que você está achando Então vamos lá, começar o vídeo Então gente, essa aqui é a caixinha dele E abrindo, ela é assim Vem aqui essa partezinha que tem os chapézinhos, tem adesivos, manual, enfim Tudo certinho, uma chave também Eu não sei vocês, mas eu tenho tanta dó de usar esse adesivo, sério, eu não sei Não sei realmente, mas tenho muita dor Então tipo assim, ainda aqui as embalagens eu não joguei fora nada Tem essa parte aqui que é do carregador Aqui que era do fone de ouvido, que veio assim Aqui essa parte que é normalzinha E veio com todos os acessórios, tudo certinho Então tá aqui o fone de ouvido E foi basicamente isso que veio aqui E esse aqui é o celular, o iPhone 8 Plus Ele é assim de vidro atrás, mas sério, eu acho muito, muito lindo Eu não lembro se estava lá dourado, ou rosa gold Ou rosé, mas acho que é rosé mesmo Bom, aqui as laterais, ele vem aqui dessa forma Como se fosse o próprio estilo do iPhone 6, 7, enfim Só que aqui ele é de vidro em si Sério, eu acho muito, muito lindo Eu acho essa parte mais bonita desse celular E aqui na frente ele é assim Ele é muito grande, sério, muito grande mesmo E tá aqui com esse plano de fundo A digital vai super, 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 super rápida E aqui está o celular em relação ao que tem nele E aqui é a câmera dele Eu acho assim, a câmera dele perfeita E claro, como eu estou gravando de um celular para outro Que o celular vai ficar meio estranho Mas eu vou deixar algumas fotos aí com ele Aqui tem a parte de vídeo Câmera lenta, time-lapse Que eu uso muito mesmo Pra fazer aqui os estudos de vlogs pra vocês Aqui tem o modo retrato Que só funciona com a parte traseira A parte frontal não funciona Sério, é muito bom Particulado e o panorama Que é muito bom também E funciona super direitinho Não tenho nada a dizer Em relação à câmera É muito boa Aqui tem a parte dos ajustes e tudo mais Gente, olha só 63 GB Pois é Em relação aos aplicativos Ele funciona super bem As fotos ficam ótimas Em relação à bateria Eu acho que essa é a parte que eu menos gostei Mas assim, é do iPhone mesmo O que é que acontece? Ele passa mais tempo carregando do que sem carregar Por quê? Eu coloquei aquela configuração De carregar até os 80% Eu não lembro exatamente como é que ela funciona Mas quando ela baixa 80% Ela demora, tipo assim, uma década Pra chegar nos 100% Mas enfim, o que é que acontece? Ele descarrega, assim, relativamente rápido Digamos assim Acho que umas 3 a 2 horas Se você usar, tipo, direto vários aplicativos pesados Por exemplo, Instagram, YouTube Enfim, aplicativos realmente que consomem muita bateria Ele vai descarregar muito, muito rápido Mas tipo, o Netflix Ele vai de boa Ele funciona normalmente Mas em relação Se você, tipo assim Ah, usar um pouco agora Deixa ela parada Usar depois Ele funciona direitinho Acho que funciona até umas 5 horas Mas eu acho isso ainda pouco Mas de qualquer forma Ele é muito bom Pra carregar ele demora um pouquinho, sim Então acho que Se você estiver usando ainda Ele carregando Demora ainda mais Vamos lá Mas Ju, por que você decidiu trocar de celular? Primeiramente O meu antigo celular Era esse aqui O iPhone 6 E ele tinha 16GB Então não cabia mais nada Tipo assim Eu produzo vários conteúdos Lá pro Instagram E aqui pro YouTube Não tava dando assim Nem um pouquinho pra gravar Pra tirar fotos Enfim Então toda hora Aquele negócio O desenhamento tava cheio E isso tava tipo assim Então Sem falar também O antigo celular Era do meu pai Acho que em 2014 Por aí Aí passou pra mim E então A saúde da bateria dele Tava tipo assim Baixíssima Eu já tinha trocado a bateria Tava no 100% de novo Só que aí começou A diminuir, diminuir, diminuir Tipo assim Eu levava pra rua Quando eu ia usar ele Gente Eu tava tipo assim 100% Eu tava em 30% Então assim Tava muito difícil mesmo De usar Sem falar que Tipo assim Os carregadores Não tava mais prestando E aconteceu isso aqui Olha Não sei se vai dar pra ver Pra ver direito Ele caiu Começou a fazer essa lista aqui E isso começou a me irritar Tipo assim Demais, demais, demais Como já tava chegando No meu aniversário Eu falei Ah não Tava no celular novo Pra conseguir gravar meus vídeos Pra conseguir fazer posts Enfim Então eu tava pesquisando Celulares No caso Como eu gosto muito Da câmera do iPhone Que já é uma câmera Que eu acho assim Muito boa Na qualidade Enfim Já tava meio que Acostumada com o modelo do iPhone Eu tava querendo muito Entre o iPhone 8 Até o iPhone XR ou X Já que o iPhone 11 Né Tipo assim Muito caro Então assim Eu já tirei assim Já descartei E aí Tava em dúvida Então eu comecei assim Ah Então acho que eu vou comprar Um iPhone semi novo Ou um iPhone de vitrine Já que o resto Tá muito, muito, muito caro E aí a gente vai vendo E tudo mais Aí eu comecei a pesquisar No próprio Instagram Várias lojas aqui da minha cidade Que vendem tipo assim Um iPhone de semi novo Um iPhone de vitrine Só que assim De ótimo estado Com bateria assim 80% O iPhone 8 tava acho que 2000 O iPhone 8 Plus tava 2000 e pouco Enfim Eu fui pesquisando Só que aí Foi chegando mais perto A tenda do meu aniversário Eu comecei a ficar desesperada Porque eu queria muito E até então Tipo assim Não tinha assim Algum celular Que realmente fosse um preço barato E bom Então conforme foi chegando perto Eu ia pra minha avó Eu conversei com ela E aí a gente começou a pensar Se realmente valia a pena Ou não Um iPhone semi novo Um iPhone de vitrine Um iPhone de vitrine Pra quem não sabe Foi até uma loja Que explicou pra mim É um iPhone Que é lá no exterior Na Apple Enfim E fica lá na vitrine Pra você olhar Pra você testar Então assim Não chega a ser semi novo Até porque ninguém tá usando Exatamente Elas estão testando Eu não sei se isso tá 100% certo Mas foi o que a loja me disse E eu entrei assim Em contato com muitas lojas Até que eu e minha avó Decidimos assim A nossa opinião Ele é mais a pena Um iPhone realmente novo Um iPhone que veio da caixa E tudo mais Ainda tem aquela sensação De tipo tirar o plásticozinho Assim aí Enfim Então a gente começou A pesquisar sobre E eu achei Uma loja Daqui da minha cidade Vendi os iPhones semi novos Só que tava vendendo Por algum caso Um iPhone novo Na caixa Lacrado Eu falei pronto É meu E aí Era iPhone 8 Plus Preto 128 GB Eu falei pronto Aí gente Eu quero, quero, quero Aí gente Sério Eu endoidei na hora Eu falei não Esse lá tem que ser meu Não dá E comecei a chamar A loja na hora A loja tava Demonstrando interesse Então a gente começou A decidir as coisas Aqui em casa E aí meu pai Minha mãe Minha avó Enfim Resumindo Depois Quando tava tudo certo Meu pai tava falando Com a loja E tudo mais Pra gente chegar Descar o celularzinho A loja fala Que vendeu o celular Gente A lágrima caiu na hora Porque sério Tava tudo certo Aí do nada Vendemos o celular Não Não Eu não acredito Na hora Eu me desesperei Falei não Não é possível Isso acontece comigo Não dá Gente Depois Minha mãe falou Não Calma Vamos pesquisar E aí a gente pesquisou Tipo Na internet mesmo Em pegar realmente Como Magazine Luiza Lojas Americanas Casas Bahia E a gente achou Este celularzinho Aqui Na Casas Bahia Tava um preço assim Até que bom E Só que aí Como o outro Já era 128 gigas Eu tava na cabeça Que ia ser de 128 gigas E aí tinha lá 64 gigas Aí eu falei Ah não Tem que ser de 128 gigas Porque como é muito vídeo Gente Realmente Se eu tivesse pegado De 64 gigas Não daria certo O meu celular agora Tá tipo assim Com 61 gigas Então imagina Se eu tivesse pegado De 64 gigas E assim Não valia muito a pena Pegar 64 Por quê? Porque o de 128 E o de 64 Tava um preço assim Muito próximo Mas a pena Pegar o de 128 E aí conseguimos pegar Acho que 27 Por aí De junho E o meu aniversário Dia 29 Então Acho que chega Até o dia 29 A gente comprou o celular Esperou chegar O celular não chegava E o que aconteceu? Eu tô preocupada Por quê? O correio tinha vindo uma vez Primeiramente Eles disseram Que era transportador Aí beleza Já tava pensando Em ser um carro Totalmente diferente Só que depois Falando que era o correio E assim Toda hora que eu ia olhar No código de rastreio Tava lá dizendo Que o carteiro Saiu pra entrega Só que aí Eu ficava Gente, sério Eu fiquei na janela Assim o dia todo Esperando esse correio E nada Absolutamente nada E depois Quando eu simplesmente Fui olhar Tava lá Que o carteiro Não atendido Como que o carteiro Não foi atendido Se nem chegou aqui Se nem falou nada Se nem chegou Enfim Não chegou aqui Eu comecei a ficar Desesperada de novo Aí Falei Não Vai chegar amanhã Vai dar tudo certo Aí no outro dia seguinte Falou que o objeto Tinha saído Pra entrega do destino atário Beleza Super feliz de novo Finalmente esse é o dia Chegou a 4 horas da tarde Gente Falou que o carteiro Não foi atendido Carteiro? Falou que não foi atendido Enfim Como se nem tinha chegado Nada Aí eu olhei pra meu pai correndo Falei Ai já era Agora vai voltar lá Não sei pra onde Perdemos o celular Não sei Meu Deus Enfim Então meu pai foi correndo Pra agência de correios Conseguiu Então Chegou com o queridinho Gente Que luta Viu? Mas tipo assim Graças a Deus É tudo certo E agora estamos aqui com ele Então assim Glória a Deus Deu tudo certo Então foi essa Nossa história Assim Corrida Mas foi isso Gente No final deu tudo certo A compra chegou Tudo certinho O celular tava bem embalado Não tinha nada fora do lugar Tava tudo certo E foi essa Nossa história Pois é Vamos lá mostrar aqui pra vocês Os aplicativos E nessa parte Tem uns aplicativos Assim Que já vem com o celular Que eu não uso assim Tanto, tanto, tanto Então tem relógio Bússola Calculadora Ajustes Essa parte daqui Que vem tipo Com as coisas que eu menos uso realmente Tem calendário também E aqui tem a parte de notas e lembretes Passando pro lado Tem essa parte Que era pra ser só azul Só que Esses dois intrusos aqui ficaram E vai ficar aí mesmo Então tem essas duas Tem essas duas imagens Essa aqui é de uma nuvem Néon E essa aqui é de um relógio Então aqui tem o Procreate Pocket Que eu uso muito Pra fazer os meus posts Telegram Atalhos Esse aqui é pra afinar o colê Tradutor Facebook Que eu tipo Nem uso Eu só instalei mesmo Pra fazer filtro pro Instagram Lightroom PixArt Essa aqui Que é pra apagar Tipo as cores Pra apagar tipo fundo E tudo mais Esse pra fazer Figurinhas Aí aqui tem esses dois Que é o Canva E esse aqui Que é pra fazer Tipo isso aqui Sabe Tem um App Store E-mail Tempo E esse Shazam Acho que é assim que se pronuncia Que é meio que você coloca Pra ele ouvir a música Ele já diz direto qual é a música Então se você gostou de alguma música E tá lá E quer saber qual é o nome dela Pra você ouvir depois É só você abrir ele E colocar pra ouvir E ele te diz o nome da música Aí aqui tem um aplicativo Que é meio que Se eu não me engano Colocar tipo um céu diferente Essas coisas assim Esse pra você deixar Com mais qualidade as fotos Youtube Buddy Whatsapp Produtividade Que eu nem uso esses aqui Braille Tem Braille? 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 Enfim Tem o Google Drive Telefone O Google Aqui tem as redes sociais Aqui não as redes sociais Enfim Que é o Google Meet Que eu usei muito pra escola Tem o StepSeed Pra clarear as fotos E tudo mais E aqui a Árvore de Livros Que é um aplicativo Que minha escola usa Pra você ler livros digitais Que eu confesso Que eu nem usei esse ano Eu só usei pra ler 1984 Mas enfim CamScanner Que eu usei muito pra Digitalizar redações Enfim Tem esse calendário E aqui outra imagem E por último Essa parte Que é pra ser uma parte Mais assim Laranja Vermelho Enfim Aí aqui tem o Eyebrush Que é pra edição de foto Pinterest Rastreamento Pra rastrear as encomendas E tudo mais Aqui tem o Instagram YouTube Studio YouTube normal iFood Que eu nem tô usando Tem o InShot E o Fonto O Ponto Que eu uso muito Muito, muito, muito Netflix TikTok E aqui tem Esse aqui Que era pra fazer os filtros Polar Que eu uso pouquíssimo Mas eu deixei pro casal Já de algum filtro Que eu tenho aí Pra que é Capcode Que eu uso Pra editar vídeo Pra o Blogs Que tem muito, muito tempo Que eu não uso Mas Tenho fontes Que Basicamente Eu mostro pra vocês Um exemplo Que é basicamente Assim, olha Mostro pra vocês Aqui eu posso Clicar duas vezes Aqui eu posso Clicar E tem várias Coisinhas Assim pra você Usar O próprio teclado Enfim Que tem várias coisas Dá pra você escrever Normal, olha E fica muito, muito, muito Lindinho Eu gosto bastante Por último Tem o visco É basicamente Isso Aqui tem outro Daquele negócio Vou nem tentar Falar o nome Mas enfim E aqui tem outro De ursinhas E é basicamente Isso que tem No meu celular Mas caso vocês Têm alguma dúvida Pode colocar aqui Nos comentários Que eu vou tentar Responder todo mundo E é isso Ele realmente Atende todas as minhas Necessidades E funciona super bem E é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado E uma observação Observação do celular É que você não consegue Usar o fone de ouvido Carregando Por quê? Porque ele não tem Entrada de fone de ouvido Só aqui mesmo E a entrada do fone de ouvido Dele é assim, olha Igual a do A do carregador Então aqui é do carregador E aqui é do fone E sobre a capinha Eu tô usando Essa aqui Que é meio que Da cor do celular mesmo Eu já quero trocar ela Porque ela já tá ficando Meio velhinha E tá meio que saindo aqui Mas enfim É basicamente isso E é assim que ele fica Na capinha E só o que eu tenho que dizer É gratidão a Deus Porque sério Sem ele Não teria dado Nadinha certo isso Inclusive A luz que eu tô até usando Tá escrito gratidão E é isso gente Sério Deus é perfeito E é isso Gente Então esse foi o vídeo Eu espero muito Muito mesmo Que vocês tenham gostado E se vocês gostaram Não se esqueçam De deixar logo o seu like Se inscreve aqui no canal Não se esquece De ativar o sininho Das notificações E é isso gente Um grande beijo Tchau Tchau